Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo aqui ao ministro Santiago Cafiero, chanceler da República Argentina, e ao ministro Matias Cufas, ministro de Desenvolvimento da República Argentina, pela visita que nos fizeram aqui hoje. E, claro, acompanhado de imensa delegação, que importante delegação. Cumprimento também o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, que é meu companheiro de viagem nessa missão aqui honrosa de chefiar o Ministério das Relações Exteriores. Antes de falar um pouco sobre o tema dessa reunião, que foi muito boa, e eu queria aproveitar que é a primeira vez que falo aqui sobre a visita que fiz agora a Paris, a visita da OCDE, foi uma visita de apenas dois dias, de 48 horas, muito produtiva, em que o Brasil se fez acompanhar, em que eu me fiz acompanhar do ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, e também do ministro da Cidadania, o ministro, o deputado federal João Roma, além de uma delegação técnica importante, delegação que foi tão representativa quanto a delegação dos Estados Unidos, nessa reunião da OCDE, os Estados Unidos, que sabem, as senhoras e os senhores, era o coordenador daquela reunião. Foi uma viagem que nos permitiu manter contatos com a direção da secretaria-geral da OCDE, fomos muito bem acolhidos pelo secretário-geral Matias Korman, e também tivemos a oportunidade de cumprir aquilo que o presidente Bolsonaro nos instruiu quando, seis meses atrás, no dia 6 de abril, ele me confiou a chefe do Ministério das Relações Exteriores. As três prioridades, diplomacia da saúde, busca de investimentos e emprego, e desenvolvimento sustentável. Lá eu pude ter um almoço muito produtivo com a diretoria global, a CEO global, com o presidente do Conselho de Administração e o mauserto executivo da área de energias renováveis, da empresa Engie, que é uma empresa que está presente em 50 países, mas, estando presente em 50 países, 20% do orçamento, dos lucros da empresa, vem do mercado brasileiro. É para dizer que estamos também, então, nessa busca de investimentos e de diretos aqui no Brasil. Dizer também que pude participar da mini-ministerial da UMC, onde, imagine, senhoras e senhores, recebi públicos elogios ali da diretora-geral da Organização Mundial de Comércio, a doutora Nigozio Okonjo, e também da alta representante norte-americana para o comércio, a embaixadora Katarina Taia e o STA, que elogiaram o trabalho feito pelo Brasil, juntamente com a União Europeia, sobre o plano de ação para a modernização da UMC. De modo que o trabalho que nós temos feito aqui no Itamaraty, e é bom que isso seja tornado público, é um trabalho sempre muito discreto, como é, do caráter da diplomacia brasileira, mas é um trabalho de buscar a convergência, onde, aparentemente, há uma divergência. De modo que alguns críticos aí, que, enfim, se preocupam com os tempos do acordo do Mercosul-União Europeia, dizer que o Brasil e a União Europeia trabalham juntos, por exemplo, na UMC, nesse elogiado plano de ação para a modernização daquela organização, e que na UMC trabalhamos seguindo os tempos da diplomacia, mas sempre com muito empenho, de buscar a sessão naquela importante organização. E acho que os resultados, em breve, vão aparecer, e eles serão o legado que essa casa dará, não apenas aqui ao governo do presidente Bolsonaro, mas ao país. E hoje, mais uma prova de que o Brasil sabe superar a rivalidade com a cooperação, e de que o Brasil segue negociando, e segue com muitas parcerias, eu recebo hoje a visita do ministro Santiago Cafiero. E a visita, a primeira visita de trabalho à Brasília, que ele faz como chanceler da Argentina, e a primeira visita que ele faz ao exterior como chanceler desse país. Isso tem um significado em diplomacia muito grande, e é um significado que não deve passar desapercebido da nossa imprensa e da nossa diplomacia. A primeira mensagem que eu transmiti ao ministro Cafiero e ao ministro Culfas, e a toda a sua delegação, uma importante delegação que veio aqui, é de que a Argentina é, para o Brasil, uma prioridade absoluta. Uma prioridade que o presidente Bolsonaro já havia sublinhado em julho passado, quando recebeu do presidente Alberto Fernandes a presidência pró-têmpore do Mercosul. Nós aqui tratamos de muitos temas, foi uma reunião bastante amena e muito produtiva, e eu destacaria aqui, o ministro Cafiero vai em seguida falar, mas eu destacaria dois temas que são importantes. O acordo na tarifa externa comum do Mercosul, que será agora levado aos outros sócios, tão importantes quanto a Argentina e o Brasil, claro, que são o Paraguai e o Uruguai, que permitirá a diminuição de 10% de um universo muito amplo de produtos, com a liberdade para que os países possam, inclusive, ir além desse universo tarifário dentro dos seus países para a baixa tarifária. E estamos juntos aqui também no compromisso de modernização do Mercosul, de oferecer à sociedade de nossos países a certeza de que o Mercosul é um instrumento moderno, que é um bloco que, sem perder a sua essência, o seu sentido de união e a importância que otorga a integração, porque sabemos que juntos somos mais fortes, também a nossa consciência de que é preciso adaptar aqui a geometria do Mercosul à realidade do mundo. A secretária Cecília Todesca nos lembrava nessa reunião que, em 1990, a China era responsável, por exemplo, por 3% da importação do bloco. Hoje, responde por 23%. Então, a situação realmente muda. Mas eu dizia que a relação foi muito amena, a reunião foi muito amena, e tratávamos também aqui de outro tema que é muito importante, que é da integração energética. Integração energética porque a Argentina tem hoje, na região dos reservatórios de Vaca Muerta, grande produção de gás. Gás que é necessário ao Brasil, que é necessário aqui à região, e nós estamos trabalhando fortemente para que nós possamos fazer, aumentar a conectividade desse insumo energético para a Argentina para poder abastecer o mercado brasileiro. Não apenas na questão de energia, que também é importante, mas também como matéria-prima para fertilizantes. Eu sou testemunha, porque estive na Bolívia duas vezes, vindo lá por seis anos e meio, e sou testemunha da importância que teve o acordo de fornecimento de gás através do GasBol, firmado há mais de 20 anos atrás, que por 20 anos garantiu, e tem garantido até hoje, o fornecimento do gás natural boliviano ao Brasil. E eu sou um entusiasta da possibilidade de integração que nós temos agora com o Vaca Muerta. Eu acho que uma integração da Argentina com o Brasil é como se fosse a integração gasífera 4.0. Muito mais dinâmica, com potencial ainda muito maior do que a integração que nós já temos com a Bolívia. E isso graças a um ambiente de negócios muito favorável que nós encontramos na Argentina, e as possibilidades, realmente, pelo potencial imenso de fornecimento que essas reservas provadas têm naquele reservatório. Tratamos também da próxima reunião da Comissão Técnica Mista, que poderá seguir avaliando a integração energética, mas, dessa vez, no campo hidrelétrico, no Rio Uruguai, na divisa do Brasil com a Argentina, nos aproveitamentos de Garambi e Panamí. São empreendimentos de muito mais longa maturação do que construção de um gasoduto, mas muito importantes também para o Brasil e para a Argentina para essa integração. Quanto mais vínculos tivermos, mais unidos estaremos Brasil e Argentina, mais ainda do que já estamos. E é com confiança nessa união e com a certeza da importância dos dois países para a nossa região, para o Mercosul e para o bem-estar dos nossos povos, que eu saúdo, mais uma vez, a vinda aqui do ministro Cafieiro, do ministro Culfas e de toda a sua delegação. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Santiago Andrés Cafieiro, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, senhor Canciller Carlos França, a todo seu equipo de trabalho. Obrigado a todos os equipos que trabalham durante todo este tempo para chegar a esta possibilidade de ter um marco de consenso, de ter um ponto de encontro sobre os temas que eram tão centrales para que a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai pudieran continuar robusteciendo o que consideramos, o que sempre consideramos e hoje volvemos a considerar e a reafirmar que o MERCOSUR é nosso bloque regional, que o MERCOSUR precisa do acompanhamento de cada um dos países de cada um dos países, para avançar para avançar en esse fortalecimiento tan necessário para melhorar a calidad de vida de cada um dos habitantes de os países membros e da região para avançar para avançar en a tarea que recién se describió foi necessário trabalhar entre vários equipos, entre os equipos, sobre todo da Argentina, os equipos de Brasil, e poder avançar, então, em um marco de acordo que permita consensuar esta adecuación arancelaria que permite quitar também desta adecuación arancelaria de rebaja do 10%, pero deixando excluidos a sectores sensibles da indústria como é a indústria automotriz, como é a indústria textil, como é a indústria do calzado, é a dizer, que se han podido vincular os interesses de os diferentes países e, sobre todo, os interesses productivos dos diferentes países. E isso é o essencial, que nos podíamos podido poner de acordo, que podíamos podíamos avançar e que tengamos por delante muitos outros desafios que o Mercosur encarna. Agora vem o desafio em que temos coincidido de trabalhar junto a Paraguai e junto a Uruguai para avançar neste consenso ao que temos chegado entre Brasil e a Argentina. De ese modo, nós consideramos que vamos a tener un bloque vigoroso, un Mercosur vigoroso, con a energia necessária para poner de pie a cada uno de seus países membros. A Argentina e Brasil son países hermanos. Pase o que pase, son países hermanos. A Argentina e Brasil se necessitam mutuamente. A Argentina e Brasil se necessitam mutuamente porque seus povos se necessitam mutuamente. Eu quero que a Argentina lhe vaya bem. Agora sei que para que a Argentina lhe vaya bem, a Brasil lhe tem que ir bem. A melhor forma de poder transitar este tempo que nos impone a pandemia e a post-pandemia, a salida da pandemia, vai ser transitar este caminho juntos. Estou seguro que desde este hermanamento histórico entre ambos pueblos vamos encontrar todos os mecanismos necessários de diálogo para avançar en máis cooperación e en máis integración. Moitas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos